E foi aí que eu resolvi me matar Porque eu achava que eu não era mais bem visto no mundo Eu não tinha a menor ideia de como me matar Então eu comecei a estudar os métodos Não, pulso não, pulso não Pulso suja muito E ainda ia correr o risco de eu não cortar direito Porque ia dar muito trabalho Ia ter que pegar a escada Ia ter que amarrar a corda Porque é muito dramático E aí eu pensei em comprimidos Comprimidos não ia ser tão difícil Eu não ia sentir dor Eu não ia sofrer aparentemente E aí eu pensei Pronto, comprimidos não vai ser tão difícil Então eu sentei na cama Tirei os comprimidos da caixa E fiz um montinho macio Ah, eu peguei um litro de leite Porque na minha cabeça Ia fazer menos mal pro estômago Então eu peguei os comprimidos Olhei pra janela e disse A próxima cigarra que bater Eu tomo os comprimidos Fiquei olhando, esperando Nada Nenhuma cigarra Aí eu resolvi Com cigarro ou sem cigarro eu vou tomar Então eu peguei Coloquei os comprimidos na boca Peguei o litro de leite Bebi Pá Uma cigarra Eu engasguei e coloquei tudo pra fora E naquela mesma hora eu pensei A cigarra me deu um sinal Era como se ela tivesse dito Que era pra eu viver E naquela mesma hora eu pensei